Opa! E aí, gols! Um recado muito rápido aqui pra vocês, que é o seguinte, eu estou jogando novamente Naruto Online, então vou estar deixando aí na descrição desse vídeo um link pra vocês clicar e ir lá jogar comigo, mano, tem todas as informações necessárias aí. Bora voltar lá jogar, entra no meu clã e é nóis! Me diga então, diga então como fiquei assim Se há um outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir Mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar Não posso respirar Nem libertar, nem me libertar E tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal Nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e invisível Não me procure, não procure olhar Para mim, que aqui nesse mundo que entrei pra viver Não posso te machucar, só não vá Não pode esquecer, não vá me esquecer Ai que saco, que saco Eto Oi? Eu vou ter que ficar preso aqui Aham, até você mudar de escolha Mas Eto, não tem cabimento isso que você está fazendo Eu ia dominar um outro distrito Ai nós ia acabar com a CCG Ai nós ia acabar com a CCG Por que que eu tenho que ficar preso aqui? Não tem sentido Aham, porque você é um bobo talvez Que acha que os humanos e os Goals um dia vão conseguir se unir Mas Eto, você não consegue entender? Não Não Eu nem vou Você é burra? Não 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 faz sentido você querer me prender aqui O Yato tá lá, ele é da... da sua organização, tá o Raid Ai, não me importo nem um pouco com eles Você é um monstro, sabia? É, você também Eu? Tem certeza? Sim, você é um monstro e metade humano Fala muito não que, querendo ou não, você tem sangue humano também Ah, tá Sim, você tem sangue humano e você sabe muito bem disso A sua mãe era uma humana Ai, tá bom, Caneki Ah, mas enfim Eu não quero ficar discutindo com você Eu só te dou uma escolha Ou você se une do meu lado Ou você se une do meu lado Ah, não Você vai ter que abandonar... É, sim Você vai ter que abandonar todo mundo Hiname Vai ter que abandonar Touka Vai ter que abandonar Raid Do meu lado você vai ficar bem mais forte E a gente vai conseguir exterminar tudo Você... Você é burra mesmo Não, Caneki Olha, escuta Ó, ó, ó Se você se unir a mim Você vai conseguir ser mais forte E a Touka é apenas uma Ela não sabe fazer nada Primeiro você cala a boca antes de falar da Touka E segundo Por que eu vou ficar preso aqui E como eu vou ficar mais forte Ficando preso aqui dentro da Touka? Você acha que ninguém vai perceber? Ninguém vai perceber Caneki, se você se unir ao meu lado Eu vou te soltar E a gente vai poder viver feliz pra sempre Mas eu não tô feliz assim Ah, vai ter que ficar Porque essa é a única coisa que você pode fazer por enquanto É... É... Se unir a mim Eu vou se unir a você e eu vou fazer o que da minha vida? O que eu quero fazer Exterminar... Tudo Ah, tá E assim nós podemos viver em paz Sem ninguém atrás da gente Você quer exterminar tudo? Tudo, tudo mesmo E por que você não exterminou antes então? Por causa do Arima? Hum... Não tive oportunidade Ah... Ah... Vai começar você com a sua história de Arima Mas é claro Ah, tá Fala Por que você deixou o Arima matar o seu pai? Porque meu pai era apenas um velho idiota com o mesmo pensamento que você E por que você não matou o Arima? Ah... Porque eu não quis Porque você não quis, né? Uhum Porque eu não quis Algum problema nisso? Tem vários problemas nisso Vários Mas... Não... 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 Quero ficar com você, não tem sentido Meu lugar não é aqui Ah... Mas você vai ter que se acostumar com o seu novo lar Não, meu lugar... É com os outros Catoca Com... Com os outros Com os outros Ai... Você e a sua união com seus amigos Você acha que eles são tudo mais preciosos na sua vida, né? Ai... Eles são apenas inúteis, Kaneki Para de olhar por esse lado Você não tá vendo o mal que eles trouxeram pra você também? Quem tá me fazendo mal aqui é tu... É... Você Eu... Eu fazer... Kaneki, eu quero o seu bem Se você se unir ao meu lado a gente vai poder ser feliz Vai poder fazer tudo aos conformes de como deveria ser Eu... Então, pronto, né? Vamos ser amigos Pronto Não Não o que? Você vai ter que se unir do meu lado pra sempre Você vai ter que me ajudar em tudo E não vai dar as costas a mim, não Você vai dar as costas a Anteico Eu tô com nada de palhaça aqui por acaso? Não Então, eu... Ó... É, tu pensa Eu vou ser seu amigo E não Vou virar as costas pra você Pronto Palavra Ai, meu Deus Não, você vai ficar do meu lado, entendeu? Larga aquela inútil da Touka Você acha que aquele dia que eu tava na Anteico que eu fiz aquilo Você acha que foi por quê? Porque você falou que a Touka era sua velha amiga? Ah, Kaneki Eu sabia que tudo aquilo é fingimento, né? Porque eu odeio aquela garota Eu não compreendo você Eu sabia que você não é uma flor que se cheira mesmo Ai, ai, ai Você sabia que a Touka é uma babaca, né? Um minuto, não serve pra nada Ela só prejudica a sua vida e você ainda fica atrás dela Ai, que saco Entendo você Realmente, certo Eu devia ter te matado Ah, Kaneki Você tá brincando comigo, né? Só pode ser brincadeira Você acha mesmo que vai matar uma golendária com a sua cacuja? Você não é imortal até onde eu sei Pois seu pai também era uma coruja E ele morreu Ai, eu aprendi muito nesses últimos dias Então você pode ter certeza que você não vai me matar E quem garante que se eu não pegar sua confiança eu não te mato por trás Ah, então é assim Você vai se unir a mim pra depois me matar? Ué? Cara, você é um babaca mesmo, viu? Ai, eu não acredito como você consegue ser tão idiota E agora, o que você vai fazer? Você se une a você e te mata? Não tem como porque você nunca vai conseguir me matar Então, por favor, para Bom O Arima, ele sumiu Não sei o que aconteceu com ele Mas ele sumiu após a minha vida Será que dá pra você conversar sem colocar o Arima no meio da história? Hum... Não, tem muita coisa que não se bate aqui Por que você tá fazendo isso bem na hora que eu tô atacando Os distritos, destruindo a droga da CCG Você quer se impor no meio Sempre quando acontece alguma merda Você nunca tá lá E quando a CCG aparece Aí você está nas sombras Você acha que eu não percebo você lá? Ah, isso é coisa que você tá inventando na sua cabeça Eu não sou burro, velho Isso é tudo loucura, é tudo maluquice Você precisa ir pra um hospício mesmo Hum... Um hospício, né? É, hospício E você vai me prender aqui pra... O que que você quer comigo, velho? Será que pelo amor... Eu já falei, será que eu vou ter que repetir quantas vezes? Eu... Es... Não sei Alguma forma... Explicável... E... E entendido Eu não sei o que você quer que eu fique com você E aí, eu vou ficar aqui batendo palma pra sempre E depois eu vou exterminar todo mundo Você é uma pessoa muito forte, Kaneki Você sim pode me ajudar a destruir os humanos Mas eu não quero destruir os humanos porque eu também sou um humano Você já perdeu sua humanidade há tempos, Kaneki? Você já comeu tantos... Deixa pra lá Não... Eu ainda não perdi minha humanidade É, mas o dia que você perder o controle você vai ver só Nesse dia você me mata Você tá vendo, Eta? Você não tem muito argumento contra mim Eu não quero te matar Eu quero que você se una a mim, entendeu? Você é um gol muito forte Você seria o único capaz de me ajudar nisso Mas você não Você quer ficar do lado da Anteiko Da sua namorada E dos seus amiguinhos Óbvio Eu não quero ficar do lado de você Eu não quero ter nada com você Imagina só Que perfeito Eu, você, Noro e o Tatara Seria ótimo Não Pra você seria ótimo Mas não pra mim Ah, Kaneki A gente vai ter que resolver isso de outra forma então, né? Vai lá, Eta Me mata Eu não vou te matar Eu não aceito essa ideia Foi como seu pai falou pra mim Eu sou... Metade humano... Ah, o que o velho falou pra você? Eu sou... Eu sou metade humano... E metade igual... Eta... Um dia... O seu teto vai cair... E eu vou tá lá pra rir da sua morte... Agora vocês podem me deixar preso aqui, vai! Me use à vontade... Faça o que quiser... Mas pode lembrar disso... Que quem vai dar facada nas suas costas... Sou eu... Tchau!